Música 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 O nosso dork de pesca ao bacalhau e vou-vos mostrar o kit que eu desenvolvi papel é mais fácil para iniciar os mais novos, para iniciar quem não tem acesso a grandes ferramentas logo de início Música Este kit nasceu da ideia deste Música 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 Este é apresentado com com a base como se fosse um combés de um lugre e a ideia este também é igual são os dois da mesma escala este está só apresentado o casco do da vela este é o é um dork que está calmo que está que sobreviveu que é do ilhairense está em um museu marido que me tenham e então nós vamos fazer um vamos fazer agora um dork neste neste bocadinho que estamos com com vocês vou então fazer um dork vou vos a mostrar o meu trabalho que que eu tive há em tempo já e passa pela disponibilização de um kit de de um kit de de dork de pesca ao bacalhau neste kit vamos precisar de uma régua uma tesoura vamos precisar de cola de papel simplesmente podemos também juntar não sei se consegue ver mas um um bocadinho de aramezinho que vai servir para reforço do nosso mastro em papel isto pode ser um clipe desdobrado e feito deste 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 tamanho ao ao nosso dork e então o que é que o o kit complementa complementam umas mini instruções vocês vão conseguir ver e complementam a parte da base que nós já vamos fazer o seguinte de seguida temos este kit é apresentado com com quatro opções de três opções de vela e a opção só de remos como vimos aqui este pauta do remos então temos as três opções de velas e aqui temos e aqui temos a opção do remos e depois temos o o nosso kit que este é é o bote do ar depois temos a representação do bote do crioulo e do gazela primeiro e do que nós vamos fazer hoje é a representação do do dork de santa maria manuela como já disse precisamos de tesouras umas simples tesouras de bico de curvas precisamos de cola eu podemos utilizar esta cola que era é muito parecida com é agora a cola nova que dizem que é um pegamento de silicone é boa para pegar em papel mas eu prefiro a nossa cola branca de carpinteiro para madeira que é a cola de madeira e simplesmente de madeira eu prefiro esta esta cola para colar este este kit e e assim nós vamos fazer vamos fazer isso eu vou-vos mostrar então a partir daqui vou cortar as minhas peças vou já começar a cortar em princípio eu já tenho aqui vou-vos mostrar vou escolher a opção que nós temos aqui marcado que é o lugro com duas delas daquilo que vos mostrei vamos destacar vamos destacar por as peças rapidamente para ficarmos com peças soltas eu vou cortar aqui soltar um bocadinho esta parte temos aqui a parte de fora este é o kit de Santamari Manual é desta cor o do do e então temos aqui já algumas peças separadas que vamos cortar para fazer o nosso kit agora vai ser um bocadinho chato eu vou cortar as peças vou-vos mostrar cortar as peças em direto e a dobrar e a fazer algumas peças e a montar o kit aqui em direto portanto vamos então começar vou cortar eu tenho aqui o meu mastro vou cortar o aqui vou cortar o e a com a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e agora que eu cortei vou acertar aqui um bocado aqui falei aqui um bocadinho e vou reservar de lado o nosso aqui temos os vangos vamos deixá-los mais para o fim e e aqui tenho o e 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 Este é o fundo interior que nós vamos depois colar no interior do nosso door. Aqui é a parte interior também, porque a impressão do kit tem duas partes. Vai assim ajudar a reforçar o door e custa menos a cortar do que se fosse impresso num cartão mais grosso. Isto é relativamente ainda grosso, é um papel mais grosso, mas não tem a espessura de cartão que vai dar a consistência ao nosso door. E para isso também temos as duas partes do door sempre coladas uma à outra, ficamos com o acabamento e ficamos com a espessura que o door é preciso e com a consistência que ele precisa para se manter na forma de um door. e assim vamos cortando todas as peças. Eu não me quis trazer as peças já pré-cortadas, que era para verem o tempo que se demora a fazer este kit. que é um bom exercício, tanto para os mais pequenos como até para quem queira fazer um door. Quem queira fazer um door personalizado, estes poderão ser personalizados com o nome dos navios. e depois podemos pôr o nome de quem andou com ele, com os números. Este já tem os números, mas a ideia era haver personalização do door. Futuramente poderá-se fazer isso e a ideia é fazer uma pequena brincadeira. pode-se fazer com os mais novos, podem fazer com os mais de idade. É um bom exercício de manter a concentração e a coordenação nos nossos dedos. Já temos aqui o nosso interior cortado, que vamos reservar. E assim vamos cortando estas peças que daqui a pouco já vão formar o nosso novo door. Agora eu posso pôr aqui o outro, nesta zona que nós vamos fazer. Agora temos aqui a parte exterior e vamos fazer com que ele fique também cortado. Este é a parte que vocês vão fazer, tem ilhetas para colar. Eu já vos vou cortar, já vos vou mostrar depois como é que vocês vão ver como é que de uma maneira sensível e sensibilmente fácil vão montar o nosso door. Isto foi mesmo para nós termos uma sensação de ver quanto tempo é que demora a fazer este door. Por isso eu estou aqui a cortar, já sabe que é um bocadinho mais chato, mas é assim. É a nossa paciência que nós temos que ter a concentração aqui é um bocadinho complicado. Eu estar-me a concentrar no que estou a fazer e estar-me a concentrar na parte da câmara, mas eu vou tentar não fazer muitas esneiras e continuar a seguir. Aqui nas alhetas eu vou cortar diretamente e depois vou cortá-las separadamente porque elas têm que ser assim separadas para fazerem a largura, para fazerem a curvatura do door. E esta é a melhor maneira que eu acho e que aconselho a fazer. Primeiro cortá-las assim primeiro, a direto e depois cortar aqueles pequenos tiranos que ficam a ver-se. que ficam ali a mais naquele bocadinho. E assim vamos tendo o nosso casco já a sair da folha de papel. para passar de um plano só para passar deste plano de papel para depois um plano 3D. é muito giro de ver, como vocês viram logo de início, como é que uma folha de papel pode se tornar... num door e em outras coisas, a memória que eu vi hoje, que eu partilhei convosco no nosso grupo. A memória era de um kit de moliceiro. Este agora, como eu tinha dito, vamos cortar o resto destas alhetas. e eu para mim acho assim mais simples. Claro que, depois mais tarde, se alguém quiser adquirir este kit, poderá fazer da vossa maneira. que melhor vos convier que eu a mim acho assim mais fácil estar a separar estas alhetas. e assim vou separando... agora sei aqui no início que isto é muito... é um trabalho de muita minucia, tem que ter um bocado de atenção porque basta uma situação e corta-se um bocado um bocado a mais. aqui temos o nosso... aqui temos o nosso... se vocês forem ver... lá temos as nossas alhetas deste lado, agora vou fazer deste. e é tão simples como isso que eu começo com a minha tesoura no ângulo que elas estão. corto a primeira, corto a segunda no mesmo lado. e depois vou... em vez de atacar logo os dois lados, ataco só um primeiro. desta maneira e depois vir ao contrário. vir ao contrário e tiro o outro lado. que fica assim. ficamos assim com as nossas partes cortadas. para mim mais rápido e sem ter muito intenção a cortar. a cortar isto. portanto já temos o nosso... se vocês já forem ver... já cortamos... o nosso... a nossa parte de interior... está aqui a nossa parte exterior... o nosso mastro... já cortei também a nossa vaso... está aqui... agora o que é que me falta cortar? tenho aqui o... o remos também já... que eu vou... já... colar aqui... eu vou... vou colar... o remos são... como eu vos mostrei agora há bocado... os remos são assim... então... eu cortei aquele bocado... colei agora... agora vou deixar que seque... e devorei ao meio... e colei-os... um lado e do outro... quando secar... agora quando a cola secar... então vou cortar... depois da cola estar seca... de seguida... temos as nossas velas... também... que... também é muito... fácil... visto que são... cortes... para direito... eu vou cortando... e neste tamanho... vou fazer... a mesma coisa que fiz nos remos... vou cortando... os nossos... os nossos... os nossos... cadelos... agora... é... agora... agora vou ter aqui... a minha regra... que não sei onde ela está... isto é assim... nós procuramos as coisas... e não as encontramos... não encontro a minha regra... vou buscar aqui... uma ou outra... nova... eu queria que ela... era mais pequenina... mas pronto... vou utilizar... este... então... vou utilizá-la... para quê? vou utilizá-la... para quinar... a minha peça... para vocês verem... isto... eu também podia fazer... como ao remos... podia... dobrar primeiro... e cortar depois... esta... fiz ao contrário... agora a outra... eu posso fazer... desta situação... e pronto... e... e assim... nós temos... a nossa velva... e... pronta para... já... para começar a colar... e então... como é que vamos colar... como eu disse... com cola branca... e aqui... é um gosto pessoal... eu já vou dando... forma... a vela... a vela... que... como toda a gente... já sabe... eu não... eu as vezes não gosto de velas nos meus modelos... porque não as acho naturais... e... então... como vocês estão a ver neste... ela já tem uma pequena curvatura... então vou... não gosto da vela ser ali um triângulo... se vocês forem a ver... já lhes vou dar uma... uma pequena forma... para quando a cola secar... ficar com... um formato... de vela... como se estivesse ao vento... dá um... dá um... 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 um aspecto melhor... ou... agora aqui... como vocês vão dizer... podíamos fazer também assim... com os remos... podemos... dobrar... colar... e depois cortar... como para não estar à espera... de que a cola seque... vou cortar primeiro... e colo depois... mas... tanto uma... como outra... como outra... outra técnica... é... é viável... é igual... não faz mal nenhum... utilizarmos as duas... portanto... aqui... vamos então... cortar... o nosso... real... e assim... cortamos... a vela... e vamos fazer exatamente... como... é o outro... vamos... vamos cortar a vela... vamos... virar... já brincamos... não precisamos brincar... vamos pôr cola... de um lado... vou dobrar... e vou... e vou colar... a vela... vou-lhe já dar... vou-lhe já dar... vou-lhe já dar... o formato... então... que... que... tinha... de... que... tinha... na... da... outra vela... é o que eu vou fazer... vou dar este formato... apertar um bocadinho... e vou moldar... desculpa... vou moldar... a minha vela... a ela estar... vocês vão ver... o formato... que nós temos aqui... e vamos pôr a nossa vela... de parte... à espera que a cola que seque... e vamos para... o que é que nós temos agora... para cortar... agora vamos ver... ora bem... agora nós para cortar... temos... 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 os nossos... os bancos... também já se pode cortar e colar... tenho aqui então os bancos... aqui eu posso cortar assim... já separar primeiro... para... trabalhar melhor... só com uma peça... e assim está... e assim... e assim... mais outra peça... e assim começar a cortar... vocês virem... nos bancos... eu não sei se consegue focar... vocês virem... são três peças... uma fica... o branco fica no interior... e as... a cor da madeira... ficam por cima e por baixo... são dobradas... e são coladas... para fazer... a espessura dos bancos... e assim... e assim... foi... foi abaixo... e assim... continuamos a... a cortar... os nossos bancos... este é o banco de re... do... do... do mastro... da proa... e agora vamos cortar os outros... e vamos começar a... e vamos começar a... a fazer... eu peço... eu estou aqui um bocado... com algum problema... espero que... consigam... estar a ver... ou... isso consiga estar a gravar... e então... mais um outro... vamos cortar... falta-nos o último... e temos quase todas... as nossas peças cortadas... portanto... estamos à meia hora... a cortar peças... para o modelo... meia hora... não é muito... claro... quem não gosta de cortar... com a tesoura... é assim... um bocado... mais chato... mas pronto... os modelos de papel... são... este... não é assim... muito difícil... é um modelo... para quem quiser iniciar... os meus... conseguem nos fazer... é... e pronto... temos agora... já aqui... os nossos remos... secos... vou já cortar... os remos... desta forma... desta forma... apesar de... apesar de... irmos fazer o nosso barco... com vela... ele também levava remos... e aqui temos... o nosso remo... se eu consigo mostrar... se eu consigo mostrar... se eu consigo mostrar... o remo... está aqui... o nosso remo... cortado... e agora... é uma questão de... cortar os restantes... como eu estava a dizer... os... os... os horas... tanto andavam à vela... nós vamos... exemplificar... duas opções... que é... ele andar à vela... mas... mesmo assim... tinha os remos dentro... e nós... mesmo ele... com ele... estar à vela... vamos... colocar... também os remos... é de umas opções... podemos... nós vamos fazer... podemos... só mostrar... o... 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 é... tão simples... como... colocá-los... no... 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 assim dentro... e é de umas... de uma... das propostas de apresentação... deste... kit de papel... que... 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 dá para fazer... é só fazer... o... e só... corremos... assim... sem a vela... no... 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 da seguinte... vamos cortar... o... terceiro... ah... o... o... sempre... tinha... três... remos... um... era sempre... de... suplente... para não haver... algum caso... de... um azar... tínhamos sempre... outro... ramo... suplente... e pronto... eu vou pôr aqui os ramos... mas depois vou... nós vamos... agora... vamos trabalhar... vamos trabalhar... vamos trabalhar... não... não... vamos trabalhar... no nosso... mastro... o nosso mastro... como eu já disse... tem aqui o corte... tem aqui... um pequeno arame... que pode ser um clipe... indireto... a... direito... que vai reforçar o nosso mastro... para ele mais tarde não... 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 arquear... porque nós estamos a falar de um modelo... de papel... que é sustentível... à... humidade... do ambiente... e... e... o mastro... é uma coisa muito fininha... mesmo... nós aqui... a dobrarmos... ah... o arame vai... dar lá alguma rigidez... não... agora... porque ele... ficava rígido... mas... no futuro... com o tempo... para o nosso mastro... ficar... sempre... direito... e... então... vou... vou... colocar... um pouco de cola... vou colocar o arame... que já está cortado à medida do mastro... no seu interior... e... agora... é um caso de... enrolar... enrolar o mastro... o papel do mastro sobre si próprio... com o arame no interior... para fazermos... o mastro cilíndrico... e... assim... vamos... moldando... este... passo... também pode ser... alterado... se não quiserem estar nem com este trabalho... porque... para vos ser sincero... é o... acho que é das partes mais complicadas... acho que as pessoas têm mais dificuldade... é na formação do... do mastro... porque temos que passar de uma folha... plana... para uma folha... para redondo... que é assim... um bocadinho... complicado... não... entender... mas... se... se... acharem que... que é muito complicado... que não conseguem fazer... podem sempre substituir... por... por um mastro de madeira... um pequeno palito... mas se forem assim... se forem trabalhando... o mastro... vocês começam a ver... já começa a ter o seu formato... redondo... e tem o... o arame no interior... vai dar a rigidez... agora podemos trabalhá-lo... para enrolar... isto é mais simples... se calhar... para aquelas pessoas... já estão habituadas... quem fuma... e fuma... tabaco... quem enrola... ele próprio... a fazer as coisas... se calhar... não tem dificuldade... em fazer... este... 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 passo... portanto... os fumadores aqui... se calhar... já... têm alguma vantagem... pelo menos os que... enrolam... os seus próprios... e aqui está... o nosso mastro... vamos deixar a secar... e agora... vamos passar... à nossa base... a nossa base... se vocês forem ver... ela tem aqui... vocês... estão ao contrário... não conseguem ler... mas tem uma placa... que diz... óleo da pesca de bacalhau... e depois aqui deste lado... tem uma outra em branco... e este em branco serve para quê? este em branco serve... para a gente pormos o nosso nome... pôr o nome da pessoa que vamos oferecer... pôr o nome da... da pessoa que... navegou com aquele barco... pôr a data... aqui é uma parte... que dá para personalizar... e então... esta parte... vamos então trabalhar esta parte... tão simples como... ir dobrando... todas... as partes... todos os cantos... dobrando e vincando... passando o dedo para vincar... os cantos... da nossa base... e aqui vamos... vincando... e vamos vincar mais uma vez... todas estas partes... vão fazer... um retângulo... que vai fazer a nossa base... e a parte de cima simula... o... simula o... o converso do navio... se quiser... se acharem... melhor... podem agarrar... meter uma régua... e dobrarem... e dobrarem... fazer os vossos vincos... com a ajuda da régua... nesta forma... para ela ficar... para os vincos... ficarem mais... mais certos... pelos riscos... que têm... no... no kit... e assim... vamos... dobrando... eu prefiro... dobrá-los... assim... a outra régua... era mais pequena... dava mais jeito... mas... eu vou dobrar assim... à mão... e assim... vamos... dobrando... todas... as partes... depois... quando delas estarem dobradas... começamos a dobrar... passamos... a nossa unha... o nosso dedo... para... vincar... e agora deste lado... a mesma coisa... vamos... vincar... o... as nossas laterais... também... esta última que falta... vamos... vamos... então... vincar... já temos... tudo vincado... agora é... agora a magia... é deste... bocado de papel... fazer... vocês estão a ver... esta base... é tão simples como isso... temos aqui esta alheita... vamos... 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 pôr cola... ao pôr cola... temos esta base... assim... vamos... dobrar... a nossa parte... por cima deste... e vamos... colar... se vocês forem a ver... tenho a parte colada... agora... é só eu... levantar... e... já tenho... um tubo... feito... agora... é uma questão de... os topos... também... pôr cola... fris... já está começando a ver... nossa vals... Só nos falta este aponto, vamos fazer exatamente a mesma coisa, abrimos desta forma, puxamos as aletas mais para fora, metemos cola, metemos cola e vamos fechar a nossa base. E com este passo temos a nossa base concluída, se vocês estiverem a ver, temos já a nossa base concluída quando terminamos o nosso farro, vamos colocar aqui o nosso barco em cima, colado daqui, vou pôr aqui este, já vai manter colado. Agora vamos para os bancos, vamos também já colar os nossos bancos, como eu tinha dito, o banco tem três partes, a parte branca é a primeira a ser dobrada, dobra para dentro, desta forma, a segunda vai dobrando para este lado e aqui, desta forma temos o banco. Agora é só passar um pouco de cola, colar o nosso banco e desta forma temos o nosso banco. concluído, vou passar aos outros, exatamente a mesma coisa, e exatamente a mesma coisa, dobra-se primeiro a parte branca, se calhar não se vê muito bem, são peças muito pequenas, dobra-se primeiro a parte branca, dobra-se primeiro a parte branca, e depois sob a parte branca vai-se dobrar a outra parte branca, assim o banco fica com o lado do outro. da cor da madeira, e agora vamos também colar este, e em seguida, já temos o nosso banco colado. falta-nos o último, falta-nos o último banco, já está durável, já vamos colar também, sempre do mesmo sistema, dobro, colo, aperto, e fica para secar, e pronto, já temos algumas peças feitas. se vocês se lembram, já temos os nossos remos, já temos a base, os bancos, já temos as velas, e já temos o mastro também realizado. agora vamos passar ao casco, essas coisas assim muito esquisitas, que vão virar o nosso, o nosso casco, do nosso dor. agora, e então, desta forma, vamos passar, cola, na parte do interior. na parte aqui, da proa, não se cola, não se cola tudo, a cola vai, só, até para aí, um centímetro, da proa, porque depois vamos ter que fechar a proa, vamos ter que colar por dentro, portanto esta parte não pode ser colada. colada, e assim vamos, vamos agarrar, nesta parte do interior, e vamos colá-la à parte do exterior. como eu estava a dizer, esta parte, daqui, não vai ser colada, esta, já podemos colar, porque tem as alhetas, as alhetas vão para o outro lado, já pode ficar colada. e pronto, e assim, vocês estão a ver, de uma maneira simples, já temos o nosso casco, duplicado, já temos parte exterior, parte interior, feito. e agora, agora vamos formar o nosso, o nosso casco, como é que vamos formar o nosso casco? estas alhetas, estas alhetas vão ter que dobrar, para dentro. vamos dobrá-las todas, de um lado e do outro, vamos dobrá-las todas, de um lado e do outro, a ter um ângulo mais ou menos, do fundo do, do fundo do dólar, e vamos então dobrá-las todas para cima, e daí, como vocês estão a ver, vamos formar o nosso casco. vamos pegar aqui na régua, para dobrar o painel da polpa, aqui na, e assim, formar a polpa do nosso dólar. assim, já está formado, vocês estão a ver, e agora é uma, simples maneira de começar, começar, vamos dobrar, vamos dobrar também já aqui, as alhetas desta, da perua, para depois unirmos a perua uma à outra. e assim, vamos começar, agora a passar de uma forma plana para um objeto em três dimensões, em 3D. vamos colar, meter cobala nestas alhetas, e vamos trabalhar o nosso casco, ao nosso fundo, do nosso dólar. se vocês forem a ver, temos que curvar um pouco, e vamos colando e apertando o nosso casco, se calhar já pus cola demais, mas vamos formando assim, o nosso casco, as nossas laterais do nosso casco, ao fundo, que nos vai dar, se vocês forem a ver, eu já vos vou mostrar, este está um bocadinho, fora do sítio, mas já começa a ter a forma, exterior, do nosso dólar. e agora vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. intercola, aqui já estou a pôr cola a mais, vamos retirar um pouco, e aqui, vocês estão a ver, aqui depois, esta parte vai entrar, no interior daquela que nós não colámos, para fazer a nossa, o nosso bico de poró. então, vamos colando, vamos colando o nosso fundo, ao nosso lateral deste lado também, e no final temos, então aqui, agora é colada a nossa proa, desviamos, agora sim, nesta parte, podemos colocar cola, aquela parte que eu disse para não, para não colarem, estão a ver? agora vamos colar, vamos pôr cola no interior, e o que é que vai acontecer? quando agora nós, fomos pôr as nossas olhetas no interior, vamos fechar, e vamos, e vamos, concluir, o casco do nosso dólar. e aqui está, já estão a ver, o formato do dólar. já estão a ver, o formato do nosso dólar. já temos a parte colada, agora vamos colar, o fundo, o fundo vai, vai nos tapar, estas partes que nós fizemos aqui, tão simples como isto, cola no nosso fundo, e vamos colar o fundo ao interior do nosso barco. tomando em consideração que esta é a parte da proa que tem a nora do mastro, e aqui este pequeno ponto branco, é a parte da jaja, era o furco que o dólar tinha, para fazer valdeção e bazar no seu interior. portanto, vamos, depertar aqui um bocadinho, e já temos o nosso dólar, no casco do nosso dólar, formado, montado, se vocês forem a ver, se vocês forem a ver, já temos, algo semelhante, muito perto já do dólar, já final. e aqui temos, vamos deixar agora secar um pouco, do banco, se vocês forem a ver, no interior, temos o sítio, a branco, marcado pelos, marcado, onde vão os bancos, do dólar, onde nós vamos pôr os nossos bancos, eu neste banco, tenho que fazer o furo para o mastro, e tenho que ir buscar um, um x-acto, para ajudar a fazer o, o nosso furo. Neste furo, posso fazer de diferentes maneiras, posso fazer escoito, posso fazer com um vazador, posso fazer com, com algo que a gente sinta mais confortável, a fazer, eu vou fazê-lo com, um x-acto, e assim temos, a cola, como ainda não está seca, até aqui com um pouco mais de dificuldade, porque não temos a cola seca, ainda muito bem, dos nossos bancos. temos aqui então, o nosso banco, já furado, para passar o nosso mastro, ainda precisa de mais um pouco, e assim vamos, entrar na reta final, de fazer, o nosso Dory, de montar, o nosso Dory aqui, como viram, em direto, para vocês verem, também, e assim vamos, quando tivermos concluído, vamos finalizar, este Dory. então, que agora, o que é que eu vou fazer, vou colocar, os bancos, começar a colocar os bancos, no final, no final, este, é o, da Ré, então, vou colocar, nas marcações, que tem, um pouco, se estiver um pouco, grande, podem acertar, um pouco, isto também depende, de como montam, o, o kit, às vezes fica, um bocadito, mais apertado, não tenham medo, de acertar, o banco, um pouco, mais pequeno, e, e assim, vamos, colocando, os nossos bancos, vamos colá-los, então, ao colá-lo aqui, mais um, no terceiro, eu queria ver, se não ia buscar, no pinso, este é o que começa, a chatear um pouco, A cola também não está a secar na devida tempo que devia ter porque estamos à noite O tempo está a chover, está úmido, é o problema de usar a cola branca nessas situações É mesmo esse, é o tempo úmido, não seca tão rápido como se fosse um dia normal de verão E aqui temos o nosso dólar com os bancos Agora vamos colar o nosso mastro Como eu estava a dizer, não funciona muito bem a cola Porque ainda não está colado e nós estamos a mexer e ela está descolada Mas pronto, deixamos o nosso mastro aqui, que não está colado Eu vou ter que arranjar aqui uma solução para mostrar o resultado final mais rápido Portanto, vou ter que me socorrer a um outro tipo de cola, porque ela não está a colar E então, vamos focar a nossa amiga cola Que cola tudo e mais alguma coisa e não cola nada Que é a nossa cola Que é a nossa cola Vou dar-se o pé 3 Cola em segundos os dedos e a peça fica descolada à mesa Então, vou tentar apressar a secagem deste banco Que vai levar o mastro, que leva ao mastro, desculpem Vou tentar colar mais rapidamente Bicho, não temos tempo de estar à espera que a cola Que vá secar aqui para vos mostrar depois o resultado final Como estão a ver, eu estou a arrancar os bancos do sítio Estes eu vou deixá-los assim, picando E aqui temos o nosso mastro, no nosso dólar, com os nossos bancos Agora, vou colocá-lo na plataforma Tão simples como colar, já que tenho aqui esta cola Vou pôr dois pontos E vou colá-lo à base Já fica colado De seguido, vamos passar à vela Também pode ser colada com esta cola Agora vou utilizar outra Vou utilizar aqui a Vou utilizar esta que parece com Poderíamos dizer que é equivalente à A antiga, a nossa antiga cola SAFEL Que a gente utilizávamos na escola Para colar aqui a vela no sítio Estou à espera que ela Ela é um caso espesso Custa a sair do frasco O frasco também já está Quase vazio Mas é assim Vamos pôr mais um bocadinho E ver E ver se ela Se ela sai Já temos cola Já está a sair Então vou colar nesta parte para colar o mastro E nesta para colar aqui atrás E já está Agora vamos colá-la também assim Da mesma forma Isto Isto E pronto Em uma hora e pouco Aqui temos o nosso O nosso dore Cortado de folha de papel Cortado aqui em direto Para vocês verem Formado Aqui E aqui está E aqui está Feito Desta maneira simples Temos uma Uma pequena peça Uma das coisas Que eu não Que eu não indiquei no início Isto Este dore Membro feito em papel Está na escala de 1,40 Portanto Algum rigor Algum Franquito Que demorou muito tempo A desenvolver E ainda está em desenvolvimento E ainda está em desenvolvimento Possivelmente Se alguém Se alguém quiser Mais tarde Depois adquirir Iremos fazer Iremos fazer um vídeo Irei fazer um vídeo Mais detalhado Mais Do que este Como um manual de instruções Para complementar as instruções Que vêm no kit E a ideia vai a partir daí E a ideia vai a partir daí Como eu disse Temos aqui também Os Os Nossos Remos Que Metemos neste barco Vamos pô-los também No nosso Ador Vai ficar Vai ficar Aqui dentro E aqui temos um 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 modelo Do De Do Doges Que eram usados no Santana Maria Emanoel Da sua réplicas De Este é o número 15 Tem algum simbolismo nisto Há muitas pessoas O não saber porquê Outras nem vai desconfiada Mas pronto É um segredo Como eu disse A personalização dos kits Poderá passar Pelo nome do navio E pelo número do Dory Portanto Alguém que tivesse Alguém na família Que tivesse andado ao mar No Dory E queira uma pequena réplica do Dory Ou que queira que o seu neto Ou que o seu bisneto construa Uma réplica do Dory Que o avô andava Ou o bisavô Tem aqui uma boa oportunidade para isto Como vocês estão a ver Nós fizemos luz numa hora e um quarto Como veem Uma boa réplica Um bom trabalho de se fazer Um bom trabalho para iniciar-se também No modelismo Não é Não precisa-se de grandes ferramentas Não precisa de É só preciso Ter coisas para cortar Ter um bocado de paciência Para cortar as peças todas E depois montá-las E no final de uma hora Uma hora Eu digo uma hora Fui eu montá-lo Certamente depende Pessoa para pessoa Depende das estrelas Depende se for com Com miúdos Ou com adolescentes Possivelmente demoram mais Mas é uma boa atividade para fazer Numa tarde Numa tarde De confinamento em casa De Uma tarde De uma atividade qualquer É um bom modelo para se fazer Como eu disse O kit Apresenta Quatro Quatro modalidades Nós aqui Temos as duas iguais Dois kits diferentes Dois barcos diferentes Isto é do Ilha Vence Isto é do Santa Maria Emanuela As diferenças Dos kits Está onde? Está na apresentação Que a pessoa Depois lhe queira dar Eu escolhi esta apresentação De 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 São os dois iguais A apresentação De 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 Podendo As pessoas Montarem Diferentes Damos Essa opção As pessoas De Montar Diferente Com Sonnet As velas Que quiserem Depois Há também A opção De Não Montar Com Velas Montá-lo Com Só Com Remos E Fazerem Só O Kit Com O Casco Com Remos E O Mastro Ficar Enrolado Ficar No Barco E As Velas Não 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 Se Verem Também É De Umas Apresentações São Quatro Apresentações De Dois Kits Que De um Kit Só O Kit Tem a Apresentação De Dele Mesmo Assim Um Kit Um kit Traz As Quatro Opções Conforme Escolherem O Tipo De Navio Cada Tipo Navio É sabido Tinha Dois De Cada Cor E Então Essas Cores São Representativas Dos Navios Que Tinha E E Depois Cada Pescador Usava A Sua Bela Diferente E Então A parte Da Personalização De um Kit Ser Assim Versátil É Esse Ponto Não Está Só Assigido Só Uma Opção Mas Sim Várias Opções